O feriado prolongado de carnaval já está movimentando aeroportos e terminais rodoviários de todo o país. No terminal de Brasília, entre chegadas e partidas, a estimativa é que 73 mil passageiros passem por aqui. E os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Caldas Novas e Salvador. Mas para quem vai viajar, é bom ficar atento aos deveres e direitos na hora de pegar a estrada. Muitos deles que nem todo viajante sabe. Você sabe quais são os direitos e deveres do passageiro? Não sei. O ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter segurança, o motorista tem que ter habilitado, tem que verificar se o ônibus está revisado. Eu sei que eu tenho o direito de trocar minha passagem remarcada três horas antes. Eu também, e se depois de três horas eu pago 20%, se passar das três horas eu pago 20%. Se o ônibus atrasar duas horas, a empresa tem que me ressacer ou me colocar em outro ônibus. A exemplo dos aeroportos, nos terminais rodoviários, os passageiros também precisam chegar com uma hora de antecedência e não esquecer do documento de identificação com foto. Crianças a partir de 12 anos podem viajar desacompanhadas. Já as menores precisam de autorização dos pais ou responsáveis. É bom lembrar que cada passageiro tem direito a uma mala de 30 quilos e até 5 quilos de bagagem de mão. Os usuários do transporte rodoviário, eles têm que ter conscientização de uso do cinto de segurança. É uma importante ferramenta que, no caso de um acidente, vai com certeza salvar vidas. E para quem pretende alugar um ônibus para viajar com amigos e familiares, é bom prestar atenção em alguns detalhes para que a viagem não vire um pesadelo. Não contratando uma empresa regular e não apresentando lista de passageiros solicitando a licença para viagem, esse veículo pode ser parado em qualquer fiscalização da agência e a viagem vai ser interrompida porque é um transporte que não está autorizado. É bom lembrar que antes de executar um transporte fretado, o usuário pode consultar a placa do veículo pelos próprios sites da agência e verificar se aquele veículo está cadastrado e autorizado a executar esse tipo de serviço.